Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Feliz 2018, aqui é o professor Bruno e hoje eu queria mostrar para vocês uma alternativa para vocês baixarem imagens de satélite. Para quem trabalha com geoprocessamento, você vai entrar nesse site aqui, LandView, tá? Clica aqui, tá certo? Ele é uma alternativa ao Earth Explorer, só que ele tem uma interface bem mais fácil de se trabalhar. Primeiro, você precisa criar uma conta, você vai clicar nesse bonequinho aqui, tá vendo? E aí vai aparecer uma opção para você se inscrever. Padrão, preenche os dados, vai aparecer lá um, vai mandar um e-mail no seu e-mail para você validar e aí você já sai usando, tá? Então, beleza. Esse site aqui, ele permite você fazer download de 10 imagens por dia, tá? Tem a opção paga, mas com a opção free já dá para fazer bastante coisa. Então, como é que funciona? Aqui você digita o local, então, por exemplo, eu vou digitar aqui o município aqui de São Paulo, Osasco, tá? Osasco, tá vendo? Ele mostra aqui, ó, Osasco. E aqui você vai escolher o satélite, os satélites ativos, que são o Landsat 7, o 8, o Sentinela e o Mods, e os inativos, que são o 4, o 5 e alguns modelos de superfície, MDE, tá? Então, você vai fazer o quê? Você vai escolher, por exemplo, o modelo 8, tá? O Landsat 8, você vai clicar aqui e vai escolher a data, tá vendo? O que você quer, o período, de tanto a tanto. Então, eu vou deixar aqui, ó, eu vou colocar em janeiro, tá? Aqui, ó, janeiro de 2000, é, dia 1 de janeiro, tá? E aqui, eu vou colocar em... Dezembro, o ano inteiro, ó, dia 31. Aqui ele vai dar algumas opções. Uma coisa importante é você limitar bastante a interferência de nuvens, certo? Porque com as nuvens, fica muito difícil você fazer o PDI, o geoprocessamento. Então, você vai deixar aqui, eu deixo no máximo aqui, ó, 5%, tá? 5%. Aí ele vai dar uma boa filtrada. Você pode escolher também o ângulo zenital, que seria a elevação do sol aqui, tá? Mas não é tão importante, dependendo da aplicação. Então, aqui, ó, eu tenho essa imagem de 12 de setembro. Vou pegar essa, por exemplo. Quando você põe o mouse em cima, olha que legal, ele vai mostrar pra você a imagem, tá? Ó, tá? É esse lugar que eu quero. Se você clicar aqui em Band Combinations, você pode escolher a combinação de falsa cor. Então, por exemplo, lá eu quero falsa cor urbana, ó. Que interessante, ó. Rosa, mancha urbana. Verde, área de vegetação. E azul e preto, corpos híricos, tá? Ah, eu quero ver, por exemplo, a agricultura, né? Ó, que é a banda 6, 5 e 2, tá vendo? Banda natural, que é 4, 3, 2. Pancromática, que é a banda 8. Tá vendo? Você pode escolher. Tem os índices de vegetação, ó. O NDVI, que é o índice de... De... De vegetação. O NWI, que é de água. Tá vendo aqui legal, ó. Onde é roxo, são as manchas de água, os corpos hídricos, tá? Aqui a gente não consegue ver muito bem o Rio Tietê. NDSI é o quê? Seriam as snow, é a neve. Não tem, na região tropical. Você vai ter também as bandas de temperatura, que é a banda 10 e a banda 11, tá? E você também pode fazer o quê? Você pode fazer uma combinação de banda. Então, por exemplo, eu quero uma combinação... Por exemplo, 3, 4, 2. É... 6, 5 e 4, por exemplo. 6, 5 e 4. Eu venho aqui, ó. New Banda. Então, eu pego aqui, ó. Banda 4, que é o RGB. Então, eu quero 6, 5 e 4. Certo, ó. Aí você pode fazer um download. Pra você fazer o download, ó. Você vem aqui, ó. Clica aqui no download e você escolhe o tamanho. Geralmente as imagens são em GeoTiff, em Tiff. Mas aqui ele vai fazer o download em JPEG, tá? Você vai escolher o tamanho. O máximo que eu conseguir foi o médio, que é a resolução espacial. 240 metros por pixel. Essa daqui você tem que usar a versão paga. Se você clicar aqui, ó. Download. Ó. Ele vai fazer o download. Tá vendo? Processando. E aqui, ó. O seu download foi feito, ó. Ele vai fazer o download aqui. Se você clicar, ele vai abrir a imagem, tá? Ele já vai abrir a imagem na composição que você fez. Você, por exemplo. Se eu tentar aqui 120 metros, ó. E fazer o download. Ele já pede pra fazer a versão paga, tá? É... Você pode também, por exemplo. É... Fazer o quê? Analytic. Eu quero fazer, por exemplo, ó. Eu quero a banda 2. Download, ó. Ele vai fazer o download. Ó. 62 MB. Tá vendo aqui? É em formato Tiff mesmo. Aí você vai clicando um por um. E vai fazendo o download. Aqui, são os downloads que estão em operação. Tá vendo? Ele tá fazendo o download. Vem aqui na banda. Tá? Ó. Edita. Single. Vem aqui no index. Tá? 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 Default. Aqui. Aqui você pode escolher, tá? É... Então, voltando aqui, pessoal. Se você quiser baixar a imagem, você vem aqui nesse símbolo de download, ó. Sine Download. E você escolhe, ó. Qual banda você quer baixar. Então, por exemplo. Eu vou escolher a banda 10. Clica aqui, ó. Ele vai fazer o download também, ó. 56 MB. Se eu vier aqui, ó. Se eu vier aqui, ó. Na parte de downloads. Ó. Ele baixou a imagem em Geotiff mesmo, tá? Geotiff. Que é o formato padrão. Tá? Essas daqui em JPEG, que é falsa cor. É só pra você visualizar. Mas pra você fazer o download, pra trabalhar com as imagens no software, tem que ser aqui, ó. Tá? Nessa opção aqui, ó. Do... Do Analytics, tá? Ó. Você vem aqui, ó. Na banda. Aqui embaixo vai ter a opção do download. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Aqui você escolhe as opções. E aqui, nessa opção, você vê os downloads que você fez, tá? Outra coisa interessante, pessoal. Você pode também fazer um retângulo aqui, ó. Onde você fizer o retângulo, ele já vai fazer automático... Selecionar automaticamente as imagens de satélite, tá? Ó. Você pode fazer também o polígono. Tá? Fechar. E aí, ó. Ele vai mostrar pra você os downloads disponíveis de acordo com a data e os critérios. Aqui, no caso, eu peguei uma região diferente, ó. Tá? Água de Santa Bárbara. Não tem nada a ver com Osasco. Você pode fazer também ferramenta de medição, ó. Você pode medir. Tá vendo a distância? Ele vai dar em quilômetros. Tá? E você também pode criar layers e também criar marcadores. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Tá certo? É uma alternativa aí pra fazer downloads de imagens de satélite. Então, como eu já disse, um bom ano novo e bom serviço. E aí, ó.